Eu acho que, na real, que foi surpresa até pro Cellbit, inclusive. Eu acho que a gente jogou tão direitinho aquilo lá. Eu acho que a gente jogou tão direitinho que o... Que... Até o Cellbit tava... Eu acho que ele ficou genuinamente surpreso que ninguém morreu. Porque eu acho que ele tentou de verdade matar todo mundo, mano. O Bint salvou? Porra, todo mundo me salvou, né? O Dante lançando cura a cada dois segundos. O Binho fazendo a boa de salvar todo momento. Correndo pro botão, salvando, fazendo medicina. Porra. Vocês jogaram muito porque vocês tavam tudo cagado pro último boss. Mano, a gente tava todo fudido, né? Sacanagem, velho. Ô, maior sacanagem ainda. Quando acabou a luta com aqueles safados, eu ainda falei... Ah, minha arma, ela dissolve em sangue e volta pro machado normal. Por que que eu fui falar isso? Por que que eu fui falar isso? Eu me fudi, cara. Que bosta, mano.